Vídeo de hoje foi mais um pedido de vocês e eu tô aqui de volta com o vídeo experimentando, barra, testando Mais uma opção de ovo que vem combinado com um mimo, digamos assim Mimo pra quem ganha, né? Porque pra quem paga é uma facadinha a cada ovo que vem com brinquedinho, com alguma coisinha diferente Depois do vídeo da Cacau Show com a caixinha de som de coração, que inclusive tá aqui ao lado E sim, tá funcionando perfeitamente bem, já tem quase um mês, eu acho, 3, 4 semanas que eu tô com essa caixinha de som Nas últimas semanas vocês pediram bastante a versão da Compenhag Versão Sweet Makeup, ovo acompanhado de uma caixinha de um copinho com 6 pincéis Gente, foi uma luta pra encontrar isso aqui, confesso que eu já tava desistindo E a questão que estamos passando no momento, muitas de vocês já sabem Alguns estando em isolamento social, outros em quarentena Com isso, obviamente, comércio fechado, tendo apenas algumas lojas seguindo a opção de entrega, de delivery Daí que eu comentei lá no Instagram, algumas meninas sugeriram site de venda, loja americana Teve um site que tava com uma mega promoção desse kit Tava custando R$60 e pouco E nesse site que uma seguidora mandou, tava R$60 e pouco Eu tentava finalizar a compra e o site travava Eu comecei a pesquisar por telefones, no Google mesmo E fui ligando pras lojas Nem todas estavam atendendo Mas as que atenderam, me indicaram uma opção de loja que ainda tinha um estoque cheio Eu ia fazer o pedido pra entrega, mas como eu passei por lá Eu pedi pra pegar já que eu estava lá na porta Como eu disse, o valor que a Compenhag tava anunciando, inicialmente, seria de R$100 e pouco Sendo que todas as opções estão com 30% de desconto Aí saiu por R$84,70 É caro, é caro Tem que valer a pena Mas a gente tá aqui pra atender vocês Pra testar, conhecer, compartilhar opinião Bem nessa caixinha aqui Bem bonitinha a apresentação Rosa, douradinha Aqui já aparece o copinho E aqui ao lado a apresentação do ovo Diz que vem um ovo de chocolate ao leite Coberto com confeitos de açúcar E um estojo de maquiagem com seis pincéis Gente, ó o ovinho de chocolate Bem assim, nessa embalagem tradicional Toda douradinha Vale lembrar, minha primeira compra na Compenhag Tudo tem sua primeira vez E o ovo levinho Contém 160 gramas Ó, do meu lado aqui, vocês Tamanho mediano A apresentação da caixinha dos pincéis Bonito, hein? Ó, é tipo um copinho de acrílico E os pincéis aqui dentro Bonitinho, né? Os pincéis ficam encaixadinhos aqui dentro, ó Tem tipo um suporte pra deixar eles em pé Então eles não ficam balançando Já voltamos para o pincel Vamos ao chocolate Ah, gente! Importado por Macrylan Beauty Brasil São pincéis da Macrylan Seis pincéis para maquiagem E estojo de PVC Macrylan não é caro não É baratinho Vamos ao chocolate Acabei de abrir o ovo E ele vem assim Nada dentro Ó, o papel alumínio da Compenhag Que gracinha! Olha o ovo Ovo assim como na foto Todo com esse granuladinho Colorido, rosa e branco Sendo um chocolate ao leite Banda do ovo parece ser grossinha, né? Fazer esse sacrifício de experimentar E o granuladinho tá saindo todo Aqui tá calor E o chocolate tá derretendo Cheiro gostoso Hum Muito bom Nossa, mas o chocolate é muito bom Dá pra sentir que o chocolate é saboroso O granulado atrapalha um pouco esse sensorial Visualmente, essas bolinhas ajudaram Ficou bonito, diferente Ele não tem a casquinha interna tão fininha, não O chocolate desmancha e elas não desmancha O chocolate se mantém ali Você vai mordendo, mordendo, né? Demora pra ir embora Mas ó, gente, o chocolate é muito bom Tô conseguindo parte de comer Agora vamos aos pincéis Grande curiosidade de todas nós A caixinha achei uma fofura Esses corações chamam a atenção São mini pincéis Seis unidades Começo por esse aqui Que é um tradicional Ó, eles vêm encaixadinhos aqui Tem que puxar com uma forcinha A base dentro do potinho É essa borrachinha aqui Vem essa opção pra sobrancelha Tradicional Que já vem na maioria dos kits Esse aqui é usado, ó Pra pentear a sobrancelha A base dos pincéis é rosinha E aqui tem esse detalhe douradinho Famoso língua de gato Pra aplicar base E esse aqui é o famoso pincelzinho de pó E ao meu ver também dá pra aplicar blush Ou contorno Sobre as cerdas Bem macias Vou até analisar melhor aqui Super macias Pra fechar tem três pra área dos olhos Sendo dois pra esfumar Um tem o topo um pouquinho maior E o outro topo menor E mais chanfradinho E tem o chanfrado Pra sobrancelha Ou pra aplicar delineador Tudo é menorzinho, né? A gente tá falando de praticamente Um kit básico de pincéis Um kit de viagem A maioria dos kits de viagem Tem esse tamanho Esse aqui eu acho que atenderia bem No quesito de aplicar o blush Ou contorno As cerdas de fato são bem macias Bem sutis Acho que pra esfumar vai ajudar bastante nesse quesito Esses outros dois são bem pequenininhos Quem tem muito espaço na pálpebra Talvez não consiga espalhar muito a sombra Vou fazer um teste aqui Pegar uma sombrinha marrom Mas eu acho que ele ajudaria assim A pelo menos marcar e esfumar o côncavo Ó, tô pegando o pozinho dessa palheta aqui do Boticário As cerdas são bem macias Vai ter que ir subindo e espalhando Vou pegar esse menorzinho aqui Esse é muito pequenininho Aqui ó, embaixo da sobrancelha Ele encaixa bem Ou até aqui No cantinho interno do olho Encaixou direitinho Deixa eu ver aqui ó Na pálpebra móvel Talvez pra pegar uma sombra mais escura também E acrescentar um pouco aqui ó Dentro dessa sombra marrom que eu apliquei agora Pensar nas possibilidades Aí eu esfumei de um lado e não esfumei do outro né Esfumar aqui também Já que eu comecei Fazer um delineado aqui Com o pincelzinho enxafrado Peguei o delineador em gel Vamos ver aqui a sua atuação Com o pincel Tô com máscara Talvez atrapalhe um pouco Mas eu vou tentar Acho que foi né Só não apliquei base Contorno e blush De resto Usei todos os pincéis Pra área dos olhos Atuação ok Achei caro Sim 90 reais Principalmente se levado em consideração O valor anterior Apesar de muito atrativo E bem elaborado Achei bem delicado Bem atrativo Chocolate saboroso Muito bom Tem uma quantidade considerável 80 e pouco sim Ainda é muito caro Quase 90 reais Mas se levar em consideração Que é um kit Que vai ser utilizado Assim como eu disse No caso da caixinha de sol Vai comer o chocolate Vai acabar Mas o kit vai continuar Da última vez que eu experimentei sozinha Vocês fizeram a campanha Cadê a lã? Cadê a lã? Uma mini rebelião né E eu agradeço a todas vocês Porque A gente quer sempre experimentar né Então vai Experimente aí Fale sua versão Dá sua opinião Eu já dei a minha Ah isso aqui Os pincelzinhos Que você tinha falado né É bem junto O que você achou? Ah bonitinho né Legal Não sei pra que serve Mas isso aqui é um pente? É tudo pra conduzir a maquiagem Legal Não sai não Sai É duro né É Pelo menos é bom que não cai né Tu vira de cabeça pra baixo Não deve cair Interessante Vamos pra parte que eu entendo Um pouquinho melhor né Me agrada mais Não mas tem alguma coisa errada Tá faltando metade aqui Já comi Não aguentei Ah você comeu? Meia banda né Porque eu sei onde foi parar Outra meia banda Na minha barriga No meu estômago Pois é Eu não aguento que uma meia banda É dessa não Ai eu aguento Eu fui que eu nem senti O que você achou Dessas bolinhas? Não sei Eu vou ver agora Mas visual Só comendo pra saber Visual Entendeu? É um frufru Mas tem que ver se é bom Tem que ver se isso aqui Tem sabor também Nossa que é gostoso O chocolate é diferente Achei gostoso também É por isso que eu acabei É o leite né É o leite Não sou muito fã De chocolate de leite Mas esse aqui é gostoso E essas bolinhas Tipo uma crocância né Eu achei um pouquinho chatinha Uma cachinha Ela demora pra dissolver É durinha É um chocolate maravilhoso Tô entendendo O que tu comendo Ah não aguentei não Nem senti Nossa Só engelhe Quero minha paut Quero minha paut Isso aqui é chocolate Olha essa imagem Agora não Olha É tóxico pra você Ai ai É uma partinha Essa fardinha Caraca Gostoso né É diferenciado Também achei Ah eu devorei Mas isso não quer dizer Que você pode devorar Isso tudo não Eu vou querer Ah você comeu metade Você comeu na sua meia banda Eu vou querer Não é só meia banda Aqui não é minha não Bom A pergunta que não quer calar Eu vou te dar meu amor Eu divido com você Ai senhor Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar A pé é o gosto Que não quer calar Foi 86 né O que que tu acha Arinha Carna Também achei Bom Se for considerar Só o ovo Apenas ovo Apesar de ser muito gostoso Ele é muito bom mesmo É diferenciado o sabor Mas eu acho que não vale Até por ser um ovo pequeno Levando em consideração O kitzinho de maquiagem Eu achei bonitinho Também achei Rosinha Um negócio legal Conclusão Mas como tem o kitzinho aqui Da maquiagem É uma coisa É um negocinho legal Eu achei bonitinho mesmo Falando sério Eu achei Não sei que a maioria Dos kits são assim Mas eu achei bonito Gostei Achei legal Valeu então 80 mil Eu acho que valeu Pra mim por exemplo Eu preferi o ovo dobrado Porque eu não vou usar isso aqui Mas pra quem usa O kit de maquiagem Eu acho que vale a pena O que daria então Pra sua gatinha Daria Daria pra minha gatinha Com certeza Acho que você iria usar Fazer muito uso disso aqui É Então com certeza Daria E o chocolate Chocolate eu ia comer né E você Daria pra sua gatinha Você daria pra sua gatinha Não Minha gatinha não Mas papai Cadê a linha Cachorrinha A Kelly Ah mamãe Ah mamãe Você daria pra Kelly Ah mamãe Não fala dela No conjunto geral Gostei Tendo apenas esse ponto Do valor Mas também A gente está falando De uma marca Que tem Já seus valores Diferentes Um pouco mais caros Então são questões De escolhas De opções Vou botar pra usar Vou fazer valer Os reais pagos Amei Testar Experimentar Essa sugestão Deixa aqui Nos comentários O que vocês acharam A opinião de vocês É sempre importante Conta aqui O que vocês acharam Deixa aqui seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau